A CIDADE NO BRASIL Nossa cultura grita hiper, 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 hiper Nossa cultura comeu, nossa cultura grita hiper, 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 hiper Porque eu tô sem voz, mas não tô sem vontade Por isso mesmo que eu faço a verdade Chego matando, mostrando né mano Tô funcionando só capacidade Porque cê é fraco e por isso Que agora você não vai pra Lapa Hoje não tem a capacidade Domino a cidade e o tiro é no capa Dessa forma né irmão mano Você percebe que eu faço a função Tiro é no capa, toma na napa Porque agora eu tô com a três oitão Plow, 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 eu garanto cê não segura não Porque enquanto o tiro é no capa Eu ilumino a sua do capão Capa, mas percebeu que mano Pede o raciocínio, na verdade não é capa O único que a capa que eu conheço é a do meu patrão É tudo bem É tudo bem, percebeu que o pacto no seu argumento É que você fica até de voz Esse MC tá sem voz e sem talento Mas é tudo bem que eu chego fazendo Percebeu, rima no seu talento é veneno É que o shake, ele é muito alto Vendo é que é muito laudo e o talento é pequeno Não sei, mas tudo bem né ô parça Tá ligado que eu faço verto assim É que sua corrente é de asa, então pega essa asa Se eu tô sem voz e seu alto, ele pode me escutar Porque esse dele tá lá no fundo Quanto melhor a fórmiga é mais fácil pisar Eu dessa forma chego bem calmo E por isso lembro mano eu vou ensinar Patrocínio vai te deixar rico e depois vai te abandonar Você pode ser alto, percebeu? Rima no style ilenso Você pode ser alto, só que eu sou fórmiga Eu aguento sem treze do meu peso Bom, tudo bem, faço freestyle e vou além Chase, faço uma pergunta Mano, cê é quem? Mano, sem maldade na minha frente Nada você vai arrumar Porque falou que você é fórmiga No final isso até vai pesar Por isso eu tô na linha Por isso eu tô na linha E você perde na rinha Se hoje eu sou uma formiga É porque eu vou sair com a folhinha Gente, não me leva a mal É que cê não devia ter voltado da sua aposentadoria Então, faço assim Faço o verso que é pesado assim É que cê tá de pineapple Hoje eu te picoto igualzinho abacaxi É isso mesmo família aí Vamo bater palmas Aí família Por ordem de rima Primeiro round, certo? Quem gostou das rimas do Shade faz muito barulho Diferentemente barulhos pra quem gostou das rimas de Dirk Dirk Ou vocês Dirk 1 a 0 em tudo que vai Volta! É isso, certo? Dirk 1 a 0, Dirk Baixa no que é, certo família Vai, vem! O меняى o rio Irmai a palanca 7, 7, 7 Olha o fome Esses moleques Guarulhos sentindo trepe Uau, 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 uau Uau, 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 uau Uau, 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 uau Mas em 3, 3, 2, 1, eu não sei o que dizer pra você Que você é muito ruim, eu já sei Mas percebeu que eu faço de fritar, eu te matei Tudo bem, eu sou um genente E hoje que eu causo sua morte, não é questão de sorte É que você é da norte, mesmo sem bussla Eu achei meu norte, é que você volta pra sul Você tomou no cu, eu tipo Raul Percebeu, irmão? Não tô na filha É que eu sou tipo Raul, você tomou no cu E hoje eu acho que tô na piscina Tudo bem, né, mano? Você tá ligado que agora tem a disciplina Tô tipo Raul, ele faz ru Por isso, né, mano? Sua top é mais efeito que sua rima Sim, é dessa forma que eu bato Tudo bem, né, mano? Que eu tô no instrumento Daora o seu hot de ataque com o flow Só que eu tô vendo que esse flow é tudo igual E mesmo assim eu bato na sua cara E te mostro que mesmo sem voz eu faço flow E te mostro como é que você chato na minha frente E você percebeu que hoje você não faz show Ele falou até que é aposentadoria Olha quem diria, eu vou ter que te ensinar É porque eu sou Ibrahimovic Depois dela nunca vai me alcançar Percebeu? Eu faço difícil estar nesse gufi Já que você é o Ibra, então faz o seguinte Pega sua bike e saia pedalando daqui Percebeu rimando que é que eu tô no passo Rimando que você é estranho Eu tô jogador, cara, eu faço bag de boa Só que eu te bato pesado Você tá ligado que hoje eu mando bem Eu tô mais lemo, é pra maicão E eu levo minha bike e a sua também E por isso que essa é minha função Chego mostrando como é que é fácil Se é chato e é fácil, te tomo o poizão Você quer me tomar? Faço difícil estar e essa aqui é improvisada Você quer me tomar? Se fodeu Tentou me tomar e esqueceu que você tá na minha quebrada Tudo bem? Faço difícil estar e quer sem sorte Tenta me pôr na TV Eu tenho vários amigos aqui que entram no norte Nossa, pelo amor de Deus Tenho vários amigos porque ele não se garante sozinho Pelo amor de Deus, olha pra você Se acha que alguém vai ter medo desse menininho Olha bem, tudo bem, tudo bem Você tá ligado que eu vou ter que te dizer Fala que é Guarulhos Eu ganhei uma estudante bem antes que você Terceiro! 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 Melhor estressivo pra caralho Passa tudo Passa tudo E aí pessoal da Tabum Fortalece nós daquela forma lá que vocês já sabem Fota isso aí Cheio de comércio, certo? Chega pensando na... É, família, levanta a mão Levanta a mão Isso é pra quem tá animado, hein, tio E quem gosta muito, ó Essa é a história do anão que te chamava Anão deixava, anão deixava Anão já te chamou E ainda pôs na plant O que vocês querem ver? O que vocês querem ver? Vô, 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 vô Bata ele, caralho Bata ele, caralho Bata ele, caralho Bum, 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 bum Falou até da bike Toma strike Agora já racha Claro que eu te ganho na pedalada Tô matando esses pouca macha Por isso mesmo cê pede pra mim E agora você vai pro céu Corto a sua cabeça Então macha, soldado Cabeça de papel e pega isso Por isso, né, mano, não estressa Na minha frente, mano, percebe-se só conversa E por isso mesmo você fala, 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 fala Gesticula, mas não versa É por isso mesmo que você pede pra mim E tudo bem, né, mano, agora é os corações Chego te mostrando, né, meu mano Antes de cê nascer eu já ganhei de todas as inspirações Legal, e aí, o que eu tenho a ver? Mas tudo bem Porque eu tô fazendo freestyle Pesado que esse é o proceder Mas tudo bem que eu faço de freestyle E valem, percebeu, rimando o que é que eu estendei Tudo bem, cê falou da minha dobra Eu faço minha dobra pra dobra no meio Caralho, não sei se você entende Essa fita, não compreende Mas percebeu que eu faço perto e cê morreu Porque o meu verso é mais inteligente O meu verso que é mais pra frente Percebeu que eu faço, se acostuma Na verdade, vou ter que ser a pluma Legal, que você ganhou de todas as minhas inspirações Vou trabalhar no palco e tornar uma Tudo bem, né, mano, agora, agora eu te ganho E por isso, né, meu mano Você falando a rima de outro cara Isso é muito estranho Mas tudo bem, eu te boto pesado E agora rimando, é estranho Pra você chegar no César Falta um nacional e metade do tamanho Você recebeu, faço de freestyle Você é pele, não Eu não quero ser o César Sinto muito, apenas quero ser o Derek Eu não quero ser ninguém, eu sou o otário Eu quero ser eu mesmo Mas só proceder Só proceder Eu quero ser eu mesmo E nunca você Ele falou que quer ser o Derek Por isso, né, mano, que eu mantenho essa levada Quer ser o Derek Entra pra Recide E apresenta a terceira caminhada É por isso mesmo, você vai perder pra mim Porque na minha frente, percebe, cê perde a vida Você é o Derek Quer ir pro Recide Entra no flow E tá em recaída Percebeu que eu faço esse verso Hoje que cê entra na bala Na verdade, você se abala Realmente, eu sou o Derek E te ganho com uma bala Outra Não é nada não Faço o verso que é de improvisação Não tô no hype Na verdade, eu que tô de Nike É, não é uma bala Te ganho com uma punchline Você ganhou com só uma punchline Ganhou com uma vaga e eu vou ter que te explicar Você tá falando que ganhou com uma bala Só que esse argumento eu vou ter que te tirar Você ganha com uma bala É que eu sou grande Tem que ser uma escopeta Que eu aprendi que pra escopeta no armário Eu vim ser a Bíblia na gaveta Você falou de Bíblia Tudo bem, você prospera É que você falou de Bíblia Eu dou a vida Cê golias Eu atiro uma pedra Mas tudo bem Que eu faço o Disney E vou além Atiro uma pedra No shadezinho Por que ele não tem talento? Minha punchline tem E aí, terceiro round certo Volta o consciente Com vontade E aí, por ordem de rima Quem gostou das rimas do shade Faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Dereck Menor chum E aí, por ordem de rima